Bom dia a todos! Bom dia! Bom dia! Para mim hoje é um dia muito especial, para nós, mas para mim é especial. Em primeiro lugar, porque há cerca de 15 dias atrás recebemos um telefonema inesperado e fomos convidados para fazer parte do Leadership Council dos Lazy Billionaire! E por isso é que estamos sentados ali! E em segundo lugar, porque eu hoje não vim aqui sozinha, hoje estamos aqui os dois para contar a nossa história. Eu quero-vos perguntar uma coisa. Vocês sabem o que é que acontece quando duas pessoas que já não estão num relacionamento há algum tempo, passam a primeira noite juntos e um deles tem o braço partido? Vão ficar a saber. Talvez! Não os promenage todos. Bem, o meu nome é Jorge Parracho e antes de falar um bocadinho mais sobre mim, quero-vos dar os parabéns a todos por estarem aqui, quero-vos dizer que estão no sítio certo e não tenham vergonha se emocionarem aqui, se soltarem aquela agregalhada espalhafatosa, se chorarem, porque estamos em família e aqui temos que ser nós próprios. Foi uma das coisas que eu aprendi aqui e que fez todo o sentido e foi uma das coisas muito importantes para mim. Já vão perceber porquê. Já vão perceber porquê. A minha infância foi marcada pela ausência, a minha infância e boa parte da adolescência foi marcada pela ausência dos meus pais, que eram imigrantes na Suíça. eu vivia em casa dos meus avós, tornei-me uma pessoa muito pouco segura, muito introvertida e com medo de falhar. Isto porque o meu pai era uma pessoa muito intransigente, um bocadinho fria, porque não conseguia extravasar para fora os melhores sentimentos dele, não nos conseguia transmitir o amor. As poucas vezes que estávamos com eles, o meu pai principalmente não conseguia extravasar esses sentimentos de amor, carinho, afeto que os filhos precisavam. E isso afeta, afeta-me bastante. Eu vivia com os meus avós maternos e fiz o meu percurso escolar, entretanto entrei na universidade, nessa altura já era crescidinho, a minha mãe voltou... A minha mãe voltou, regressou da Suíça, nessa altura só a minha mãe, e entrei, tirei uma licenciatura em engenharia, o que me deixou imensamente feliz, foi uma vitória completa porque eu nunca fui um aluno excelente, mas eu fui para a engenharia porque não entrei na universidade pública em enfermagem, que era aquilo que eu queria e acho que tinha a minha vocação para isso. E depois entrei no mercado de trabalho e realmente apercebi-me que não era a minha praia, a engenharia não era a minha praia de todo. Além do trabalho, não me sentia bem a fazer aquilo que fazia, além disso, depois como responsável de secção tinha isenção de horário, portanto não tinha horários, trabalhava imensas horas, reconhecimento monetário e trabalho efetuado não era muito e não foi fácil, não foi fácil passar por isso. Tinhas o David nessa altura, não é? E houve um episódio que me marcou, marcou-me muito. Eu trabalhava numa fábrica e nessa altura nasceu o meu primeiro filho, o David. Foi um dos momentos mais fantásticos que eu vivi até hoje. e na altura eu fiquei em casa porque nós temos direito a uns dias em casa para usufruir desses momentos e passado dois ou três dias de eu estar em casa telefona-me o meu chefe a dizer que eu tinha que dar o isenco aos operários, não podia estar em casa como responsável de secção, não podia estar em casa. E eu não tive a coragem de lhe dizer que não. e isso... isso rebentou comigo. O que é facto é que eu fui trabalhar e passado dois ou três meses, independentemente de ter ido trabalhar naquela altura, fui despedido e fiquei sem trabalho. mas rapidamente encontrei outro emprego e... mas pronto, era mais do mesmo, sem horários, muito trabalho, pouco reconhecimento e tive uma reunião com o patrão e rescindimos o contrato porque eu não aguentava mais aquilo. não era... não era... não era vida para mim. Passado dois ou três dias de estar em casa... caiu-me tudo ao chão porque eu tinha um filho pequeno, tinha o que sustentar e fiquei apavorado. como é que eu ia sustentar a minha família com um filho pequeno, sem trabalho, até que uma amiga minha, telefona-me e diz que tem uma oportunidade e eu fui. Alguém recebeu um telefonema desses? Ninguém! Não receberam um telefonema para fazer um convite para uma reunião. Ah, bom! Eu fui e era uma oportunidade de marketing multinível. Eu nunca tinha ouvido falar naquilo e vi as bolinhas, vi o sistema todo montado. Comecei a ver os números das pessoas, fiquei completamente louco. Com o dinheiro que podia ganhar só dependia do meu trabalho. Com o tempo que eu podia passar com a minha família, com a qualidade de vida que eu iria ter, fiquei completamente doido. Trabalhei fincadamente, mas de facto a forma como eu fazia as coisas não me... ao fim do tempo não me satisfaziam. Fazer centenas de quilómetros, andar em hotéis, andar atrás dos meus amigos. não era propriamente a forma que eu gostava de fazer as coisas. E sem ganhar dinheiro. E sem ganhar dinheiro. nasceu o meu segundo filho, o Daniel. E eu estava a ver... Estava a ver que a minha vida estava a andar para trás. Não tinha capacidade para sustentar a minha família, com dois filhos pequenos. e tudo estava a desmoronar à minha volta. A minha família a considerar-me como um falhado. Era uma desilusão para eles. Estava um bocadinho a dar cabo de mim. Até que o casamento foi realmente por água abaixo, não é? Aconteceu o divórcio. Era quase inevitável. Tive que, perto dos 40 anos, Tive que voltar para casa dos meus pais. A sofrer humilhações todos os dias. A sofrer humilhações todos os dias. Mas eu não conseguia... Eu não queria voltar à vida que tinha antes. Não queria voltar a passar por empregos que não me satisfaziam minimamente. Que não me garantiam a qualidade de vida que eu queria para o meu futuro. Para o futuro dos meus filhos. Portanto, segui o meu caminho. Independentemente do que se passava à minha volta. Toda a gente a xingar. Mas eu fui forte o suficiente para continuar. E fui procurar soluções. E fui procurar na internet. Onde recebi a informação do Silvio e de outras pessoas, dos Lazy Millionaires. Até que decidi que realmente o trajeto era este. Fazer o que eu estava a fazer. Mas de forma diferente. E foi aí que entrei. Comprei os produtos até ao 15K. Na altura, entrei nos insónias. E cedo percebi que realmente tinha que ser all-in. Temos que ser all-in para ganhar dinheiro. Aí conheci a Paula no Clube das Insónias. Ela era a minha tenente. A tenente do Chicote. Fui... Arranjei condições para ser all-in. Aliás, fui all-in duas vezes. Quer dizer, não fui all-in duas vezes. Tentei ser all-in na casa do Rui num dia no escritório. E o cartão falhou. Houve um erro qualquer no cartão. Apesar de ter lá dinheiro, mas houve um erro. Entretanto, o dinheiro que eu tinha para fazer all-in foi-se porque entretanto vieram umas despesas extra. E lá se foi. Mas passado algum tempo eu arranjei condições e fiz all-in. Ok? E foi aí que começou. E foi aí que começou a nossa história. Nos insónias. Isto porque nós não chegámos aqui... É verdade, é verdade. Nem imaginas as horas no Skype. Eu sou uma tenente a sério, estás a ver? Nós não chegámos a este negócio juntos. Mas foi este negócio que nos juntou. E ao contrário... Ao contrário do Jorge... Felizmente eu tive uns pais sempre presentes. Sempre houve muito amor e muito carinho na minha família. Sou filha única. O meu pai era construtor civil. A minha mãe dona de casa. E eu segui os conselhos deles. Fui estudar para tirar... Enfim, para poder fazer a minha carreira. Depressa descobri que não queria ir para a faculdade. É uma coisa que eu não queria. De toda. Eu não vou lá fazer nada. Eu quero é começar a trabalhar. E ganhar dinheiro. E ter minha independência. E fazer as minhas coisas. Era isso que eu queria. E realmente fiz isso. Comecei a trabalhar com 19 anos. Eu queria mais. Estava a fazer um trabalho que até gostava. Inicialmente. Depois deixei de gostar. Porque deixaram de reconhecê-lo. Começaram a desprezar-me. E a tratar-me mal. E eu decidi... Chega. Vou-me embora. Não quero saber disto. Tenho 30 anos. Está na altura de eu fazer uma mudança na minha vida. Porque se não, daqui a nada, faço parte da prateleira. Quem é que já sentiu isso? Não é? E então, junto com um colega... Do banco, quando nós estávamos a trabalhar, decidimos criar uma empresa. Na esperança de realmente, com um negócio próprio, conseguirmos a nossa liberdade. Que era aquilo que eu queria. Ganhar dinheiro, mas ter liberdade. Ser dona do meu nariz. Ser dona de mim próprio. Esse negócio não correu bem. Acabou mesmo por falir. Deixou muitas dívidas. Foram cinco anos muito complicados. Emocionalmente, era tudo muito novo. Não fazia a mínima ideia de como é que se geria uma empresa. Mas, eu tive de tomar uma decisão difícil. Que foi fechar aquela empresa. Deixar aquela empresa, que era o meu bebê, como eu lhe chamava na altura. E ter que retornar ao mercado de trabalho. Quem já trabalhou por conta própria. Quem já foi dono de si próprio. Ou seja, porque somos mais empregados que outra coisa. Custa muito ter que voltar para trás. Custa muito ter que receber ordens dos outros novamente. Mas eu estava disposta a fazer qualquer coisa. Eu precisava de pôr dinheiro na mesa. Eu tinha muitas contas para pagar. E não me importava. Eu sabia que ia ser uma fase transitória. Eu havia de arranjar outra solução qualquer. Naquela altura, não podia entrar em mais de negócio nenhum. Porque estava tesa que nem um carapau. Cheia de dívidas. Mas pensei, isto é uma fase transitória. Quando comecei a trabalhar, comecei com afinco. Fui subindo. Passei para outro emprego. Depois saí desse emprego e tive de voltar ao anterior. E pouco tempo depois de lá estar. Aconteceu aquilo que eu não estava à espera. Sabia que de alguma forma podia acontecer, mas não estava à espera. Porque parecia que a minha vida estava a começar a arribar. Eu estava a ganhar algum dinheiro, ia conseguindo pagar algumas coisinhas e tal. E, de repente, vejo o meu salário penhorado. Os criadores iam atrás de mim, eu tinha um salário e eles foram buscá-lo. E com aquilo tudo que eu tinha para pagar, aquilo que nos contavam logo direto da conta, etc. Eu fiz as contas assim por alto. Vi que ficava com 150 euros para sobreviver e para pagar o resto das coisas. Fiz assim umas contas por alto. E pá, isto não chega. De tudo. De tudo. Foi uma fase muito difícil, muito complicada essa. Porque, de repente, foi como se me tivessem tirado o tapete. Sabe? Quando a gente trabalhou uma vida inteira, que sempre foi um bom profissional, que tem intenções, tem ambições e, de repente, tiram-nos assim o tapete abaixo dos pés. Eu fiquei desapontada com a vida, desapontada com as pessoas. Achava como estava contra mim. Nunca fui a coitadinha, mas senti-me um bocadinho vítima do que se estava a passar, porque eu não sabia o porquê. Porquê é que eu mereço isto ou não mereço isto? Mas, claro, fui à procura de soluções, não é? Fui à procura de soluções. E foi quando encontrei na internet o Arthur, o Arthur Ferreira, o meu querido amigo Arthur Ferreira, que me mostrou que era possível ganhar dinheiro com a internet. E eu achei aquilo fantástico, porque assim, se eu consigo ganhar dinheiro na internet, eu posso estar em casa, posso ter o meu trabalho na mesma, mas depois, à noite, venho fazer umas coisas e ganho dinheiro. Isso é ótimo. Andei ali há algum tempo, entretanto, ele explicou-me o que é que eu tinha que fazer, e um dia vou à minha conta do Google AdSense e vejo lá, 99 cêntimos. Yes! Ganhei o meu primeiro euro com a internet. Isso funciona! Foi lindo esse dia, foi maravilhoso, porque realmente mostrou-me que é possível. E quando tu vês que é possível, então, se eu consigo ganhar um euro, eu consigo ganhar dez, eu consigo ganhar cem, eu consigo ganhar mil. Mas para isso eu tinha que fazer o mesmo que o Arthur fazia. Ele tinha cerca de cem blogs, ou mais, que administrava, estava a perder o cabelo, não tinha tempo para a família, apesar de estar em casa, porque depois pôs a mulher a trabalhar com ele nos blogs também, o filho a trabalhar nos blogs também, e não tinham vida. A mãe e a avó. E a mãe e a avó. Eles não tinham vida. E eu pensei, ok, aqui consigo ganhar dinheiro, já percebi, mas ainda não é bem isto que eu quero, tem que haver outra forma. Tem que haver outra forma. Pesquisei-me as coisas na internet foi quando realmente um dia, e esse dia eu estava particularmente em baixo, foi um dia duro para mim, e recebo um e-mail de uma pessoa que, eu já recebia e-mails há algum tempo, mas tinha ignorado, não é? O chat. O chat de serviço. Tinha ignorado, mas aquele dia aquele e-mail chamou-me a atenção pelo título. Era um convite para uma conferência e chamava-se a Fórmula do Sucesso. E a coisa que eu mais queria ter era o sucesso. E eu pensei, epá, este tipo já me anda a chatear há tanto tempo, deixa lá ver o que é que ele tem para dizer. Quer saber? Esse tipo chama-se Silvio Fortunato. E aquele dia foi um dos dias mais importantes da minha vida. Porque... Porque naquele dia eu percebi porque é que eu não tinha conseguido ter o sucesso que eu queria ter. Eu percebi porque é que apesar de todo o trabalho e todo o esforço e dedicação, eu nunca ia ter o sucesso que eu queria ter. E percebi que a culpa era minha. E é duro perceber isso. Ele contou uma história do elefante que eu vou contar rapidamente. Sabe porquê que um elefante de circo, apesar de todo o seu tamanho e a sua imponência, se mantém acorrentado, preso com uma cordinha no pé e não rebenta a corda e simplesmente vai-se embora? Sabe porquê? Porque desde pequenino, desde que esse elefante nasce e é bebê, ele é atado àquela corda. E enquanto ele é pequenino, ele não consegue, ele não tem força suficiente para rebentar a corrente. Ele tenta e tenta e tenta e puxa a corrente, mas não consegue porque não tem força. Mas vai tentando e vai tentando e tenta-se libertar e aquilo aleija a perna e fere e faz sangue e faz ferida e cada vez que ele puxa, aquilo dói e dói cada vez mais, até que um dia ele desiste de tentar, porque dói muito. E esse dia é quando ele já está quase, quase, quase a ganhar força suficiente para conseguir rebentar a corrente. E ele fica toda a vida aprisionado àquela corrente, apesar do seu tamanho imponente, porque convenceu-se que não era capaz. E assim estava eu. Assim estava eu naquele dia. Eu senti aquela corrente, sabe? Essa corrente me dava no pé, estava aqui. Era a corrente que me dizia que tu não podes, tu não mereces, tu não és capaz, tu não prestas para nada. Foi aquilo que eu ouvi de umas quantas pessoas que um dia te contaram essa história. E aquilo acompanhou-me pela minha vida fora, eu nem sequer me tinha apercebido. E quando eu senti aquela corrente, eu disse, ok, se me fizeram aqui esta corrente, eu posso rebentá-la, porque agora eu sei que ela está cá. Isso deu-me uma força tremenda. Porque tu perceberes que a responsabilidade pela situação em que estás na tua vida é tua e tens de assumir essa responsabilidade, dá-te um poder enorme. Então, se a culpa é minha, eu posso mudar isto. Se a responsabilidade é minha, eu posso mudar isto. Enquanto colocas a culpa nos outros, tu não podes mudar os outros, mas podes mudar a ti. E foi isso que eu fiz. Fui à procura de mais coisas, encontrei o Rui. E o Rui foi muito importante para mim nesta fase, porque eu não acreditava em mim. Eu estava emocionalmente desgastada com todas as coisas que tinha passado e não só. E o Rui acreditou em mim quando eu não acreditava em mim. Quando eu lhe contei a situação em que estava, não tinha dinheiro para entrar no negócio onde eles estavam, ele olhou para mim, olhou para mim quando falámos por e-mail ou qualquer coisa desse género, e ele disse-me, Paula, a tua história é uma coisa de loucos. Se tu sabes viver com 150 euros por mês, tu vais ficar rica, amiga. Imagina o poder que tem essa história! Imagina! E ele até me a rir, agagalhar, e disse-lhe, tu estás louco, vou ficar rica, como é que isso é possível? E ele disse, não, os teus problemas de hoje vão tornar-te rica amanhã. Eu nunca mais esqueci essa frase. Eu acreditei nele. Começámos um negócio, mesmo sem ter dinheiro para... Começámos um negócio, arranjei forma, deixei de comer durante uma semana, arranjei o dinheiro. Trabalhei o máximo que eu pude, tentei desenvolver-me. Era uma coisa que eu não conhecia de todo, foi tudo novidade, mas ainda assim não consegui ter muito sucesso. No final de 2010, então acontece mais, foi daqueles anos, assim, trágicos. O meu porto seguro, que era o meu pai, faleceu em novembro. Nessa altura eu senti que estava sozinha. Porque ele era a única pessoa que me apoiava, que me dava força, que me dizia para ir para a frente, mesmo que não concordasse com aquilo que eu fazia. E eu senti que estava sozinha. Mas continuei. Por ele eu continuei. Tive vontade de desistir, mas continuei. E uma semana do Natal, seis semanas depois, sou despedida do emprego maravilhoso, onde ganhava 50 euros. No dia a seguir, o meu companheiro põe-me na rua, que é um espetáculo, e eu tenho... E é mesmo. Eu estou a dizer isto de verdade. E eu tenho que voltar para a casa da minha mãe. Essa foi a parte menos boa. Porque, tal como o Jorge e nós temos muitas coisas em comum, voltar aos 40 anos para a casa dos pais custa muito, não é? Mas aquele foi o momento que eu senti que era o melhor momento da minha vida. Era um ponto de viragem, sabem? Quando tudo acontece, quando nós estamos lá mesmo embaixo, que parece que tudo nos quer deitar abaixo, eu sentia, ok, já cheguei ao fundo, ótimo, então o Nick City é para cima. Não é outra hipótese. E telefonei ao Rui, super feliz, super animada, a dizer, Rui, fui despedida, estou na rua. E ele, yes! Agora é que a tua vida vai mudar. E mudou. Porque eu a fiz mudar. E porque tive ajuda, claro, com esta equipa. Quando o Silvio nos chamou lá à casa, a dizer, vamos ganhar mil dólares por dia, temos aqui um projeto novo, agora é que a gente vai ganhar dinheiro, eu desatei-me a rir da gargalhada, eu não ganhava nem isso por mês. Mas eu só lhe perguntei uma coisa. O que é que nós temos que fazer? E ele explicou-nos. Entrei na Empower, os 25 dólares eu ainda tinha, mas fiquei a zeros. Demorei, não sei, talvez duas semanas até conseguir arranjar o Inner Circle, o dinheiro para o Inner Circle. E houve um evento que foi feito, que havia, ao dia, só para o Lynch. E eu pensei, eu tenho que fazer o Lynch. Eu tenho que estar naquele evento, eu não posso perder aquilo. E tive que ir fazer a coisa, que já algumas pessoas disseram que tiveram que ir fazer, que a mim me custou muito a mãe. Foi ter que ir pedir dinheiro à minha mãe. Eu não tinha mais ninguém, não tinha forma, não tinha nada para vender, não tinha cartões de crédito, os meus amigos estavam mais tedes do que eu. E tive que ir pedir dinheiro à única pessoa que eu não queria pedir. Porque também já lhe tinha ficado a dever. Porque ela também achava que eu não ia ter sucesso em nada. E tive que lhe pedir para confiar mais uma vez em mim. E ela confiou. Eu fiz all-in. Fui ao meu primeiro evento em Chicago. Tinha falhado de Austin e fiquei-me a roer de inveja. Eu disse, não, eu vou ao próximo evento, não quer faltar mais nenhum. E aconteceu uma coisa engraçada em Chicago. O evento chamava-se Get Money. E quando no palco perguntaram, pediram à plateia para gritar, o que é que queriam? Quais eram os seus sonhos para gritar alto? O que é que vocês querem? E eu fiquei a pensar para mim. Não tive coragem de dizer em voz alta, mas a primeira coisa que me veio à cabeça foi amor. Não foi dinheiro. E se eu precisava dele na altura? E eu fiquei a pensar, mas porquê? Porquê é que tu estás a pensar nisso? Tu devias estar a pensar no dinheiro. Mas não foi, foi amor. Curiosamente, houve uma pessoa, não sei quem era, um rapaz, não sei onde, gritou, Uma mulher, eu quero uma mulher! E eu abri os olhos, de repente, à procura dele, onde é que ele está. Mas já não o encontrei, ainda bem, porque não era para ser. É verdade, isto é verdade. Eu não disse para a gente gritar, mas ele gritou, uma mulher! E desde aí, realmente, o meu foco passou a ser resolver a minha vida financeira. Porque se eu não estivesse estável financeiramente, eu não ia conseguir encontrar aquilo que eu queria. que era a minha estabilidade emocional. Naquele... Quando começámos a conversar nos insónios, nós falávamos muitas vezes pelo Skype, falávamos sobre... As coisas que tinham em comum, no fundo, na nossa vida. Eu estava em casa da minha mãe, ele estava em casa dos pais, com 40 anos. E falávamos muito. Começou, realmente, a haver uma proximidade. Fomos a Orlando, ele foi também. Aí começaram a nascer as coisas, não é? Está ali o Igor Atucha, que foram os primeiros que viram, ainda antes de nós vermos. Nós não víamos nada. Nós não víamos nada. Estávamos mesmo às chegas, porque pensávamos que o nosso foco era o dinheiro e estávamos tão longe disso. E, realmente, começou a nascer uma coisa muito bonita. Encontrávamos-nos depois num life-extreme, não é? Depois disso, ainda... Ainda não foi aí. Eu tinha o braço partido. Tinha o braço partido o braço há pouco tempo, quando fui à casa do Rui. Ainda não aconteceu nada aí. E começámos a namorar... Bem, nesse evento passámos uma noite ao relento... Pois foi, pois foi, pois foi. Uma noite ao relento, assim, agarradinhas, com desculpa do frio e coisa. E, à espera que ele fizesse alguma coisa, ele não fez nada e eu também, olha... Coninhas, coninhas! Coninhas! E, pronto. Dois ou três dias depois, pela internet, via Facebook... Internet Marketers... Entalei e disse-lhe como é que é. E começámos, realmente, a namorar. Mas... Eu estava em casa do Silvio, nessa altura, ia a ver um dia no escritório, dali a uma semana e meia, mais ou menos. Eu acabei por ficar por lá, não fui para baixo. Ele estava lá em baixo. Então, nós tivemos aquele tempo todo a namorar via Skype, via Facebook, sem nos encontrarmos, não é? Iamos encontrar-lhe no dia do escritório. É verdade. Quando ele me ofereceu uma rosa e surpreendeu toda a gente, não foi? Vocês estavam lá. Obrigado, Silvio, pela dica. E, realmente, essa noite foi complicada. Foi complicada. Não aconselho a ninguém a passar a primeira noite com alguém com o braço partido. Podem cair abaixo da cama, ok? Não façam isso em casa, não façam. Foi isso. Foi maravilhoso. Foi lindíssimo. Foi lindíssimo. É uma experiência nova. É uma experiência nova. Mas, realmente... Muito forte, muito forte. Nós só nos encontrávamos nos eventos. Praticamente. Porque eu estava focada no trabalho. Ele estava focada no trabalho. Então, os eventos acabavam por ser mais, também, uma desculpa para nós nos encontrarmos. Cada vez começou a ser mais difícil as separações. ou ter que dizer adeus? Não é, Jorge? Conta lá um bocadinho. Muito complicado. Nós vínhamos dos eventos. Normalmente, depois, íamos para a minha zona. Eu sou da zona do entroncamento. E, então, ela vinha comigo, de carro. Eu ia levar lá à estação e ela ia para Lisboa. E aquilo começou a ser uma, duas, três, quatro vezes e... Ver aquele comboio ir embora era muito doloroso. Eu via o comboio ir embora e... As lágrimas começavam a cair. Já não fazia sentido estarmos separados. Foi aí que... Um dia eu comecei a pensar... Eu tinha idealizado, assim, uma casa. Gostava de sair da casa da minha mãe e voltar a ter a minha independência. E fui ver casas e comecei a ver casas. E chamei-lhe e mandei-lhe uma foto de umas casas e tal. E tu disseste o quê? Eu, apesar das minhas circunstâncias na altura, estava a agonizar na casa dos meus pais. Estava-me a destruir por completo. E com a minha conta bancária... Praticamente a zero. A zero. Nós a vermos casas... A Paula mostrará-me os preços das mensualidades, da renda. E eu, foda-se. Mas... Nem pensei... Não vale a pena pensar. É ver o caminho para a frente. Ver o futuro lá à frente. E eu vou conseguir... E disse à Paula, quando é que vamos ver casas? É já, é agora. Eu queria sair dali. Eu estava a destruir-me. Eu se ficasse ali mais tempo em casa dos meus pais, eu não sei. Não sei realmente o que é que poderia acontecer. E em julho, em julho do ano passado, realmente mudámos para a nossa nova casa. Com um terraço, como eu tinha imaginado. Comprámos um baloiço. Comprámos um baloiço, que é o meu sonho. E chamei os nossos amigos lá à casa. Eu sonhei tantas vezes com aquele jantar. Tantas vezes. De ter a minha casa novamente e chamar os meus amigos à minha casa. A minha casa. E só lá foram uma vez. Não sei porquê. A casa está aberta. E este ano tem sido simplesmente mágico. Porque... O dinheiro deixou de ser tão importante. E eu passei-me a focar naquilo que eu sempre quis, na realidade. Eu esperei 25 anos para encontrar o Jorge. Mas valeu a pena. Valeu a pena. Valeu a pena. Obrigado por me fazeres feliz, Paula. É lindo. O amor é lindo. Os 150 mil dólares que ganhámos aqui na Empower. O teres chegado ao Leadership Council é apenas reflexo do nosso trabalho. Mas o nós estarmos juntos foi obra daquilo que é mais importante aqui. Foi só porque eu me transformei por dentro que eu consegui atrair uma pessoa como o Jorge. Porque toda a minha vida só atraí os homens errados. Ok? Obrigada, Empower. Obrigado, Silvio. Obrigado, amigos. Obrigado, Rui. Obrigado, família. Obrigada. Acredita nos teus sonhos. Tu és capaz. Vocês conseguem. Nós conseguimos. Tudo. Agora. Vamos, vamos, vamos. Enxerguei!